Olá, boa tarde para você. Eu sou Roberto Camargo e está no ar o Governo Agora. Inclusão social de pessoas com deficiência por meio de atividades esportivas, culturais e educativas. Isso vai ser possível a partir da assinatura de um acordo entre a Caixa Econômica Federal e o Comitê Paralímpico Brasileiro. A cerimônia foi em São Paulo e contou com a participação do presidente Jair Bolsonaro. Esse acordo vai beneficiar cerca de 550 crianças com deficiência física, visual e intelectual de 10 a 17 anos. Publicada hoje, portaria que amplia o número de categorias autorizadas a trabalhar aos domingos e feriados. Luana Karen tem as informações. A medida autoriza o funcionamento permanente aos domingos e feriados civis e religiosos de 78 ramos do comércio, da indústria, da cultura, do transporte e de serviço. Na portaria estão, por exemplo, as siderúrgicas, as usinas de açúcar e álcool e a indústria de cerveja. Há também atividades de comércio que geralmente já funcionam aos domingos e feriados, como os mercados de peixes, verdurões, as farmácias, hospitais e clínicas. O texto com todas as atividades foi publicado na edição de hoje do Diário Oficial da União. Pelo Twitter, o secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, disse que a medida vai contribuir para a criação de postos de trabalho. Segundo Marinho, com mais dias de trabalho das empresas, mais pessoas poderão ser contratadas. Esses trabalhadores terão suas folgas garantidas em outros dias da semana, respeitando a Constituição e a consolidação das leis do trabalho. Luana Karen, para o Governo Agora. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, participa de audiência na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Ele está falando sobre as supostas mensagens trocadas com integrantes da Força-Tarefa da Operação Lava Jato, enquanto ainda era juiz. Para o ministro, o que existe de fato é uma invasão criminosa. Ele reafirmou que sempre agiu conforme a lei na condução de seu trabalho. O que eu posso assegurar, embora não tenha mais essas mensagens arquivadas, o que eu posso, no entanto, assegurar é que, na condução dos trabalhos como juiz, no âmbito da Operação Lava Jato, eu sempre agi conforme a lei. E aplicar a lei para esses casos de grande corrupção que envolviam criminosos poderosos não era algo exatamente fácil. Isso envolveu muita dedicação, muito esforço. Não foi algo fácil. Eu fui sempre, constantemente, vítima de ataques. Mas pensei que, saindo da magistratura e vindo a assumir essa posição de ministro, esse passado, esse revanchismo, esses ataques ao trabalho de juiz, enfrentando ali a corrupção com aplicação imparcial da lei, teriam acabado. Mas, pelo jeito, aqui me enganei. O que existe aqui, de fato, e para resumir, é uma invasão criminosa por um grupo criminoso organizado que tem por objetivo ou invalidar condenações por corrupção e lavagem de dinheiro ou obstaculizar investigações que ainda estão em andamento e ainda podem atingir pessoas poderosas ou um simples ataque às instituições brasileiras. E atenção, estudantes! Começa hoje a convocação dos candidatos que estão na lista de espera do Sistema de Seleção Unificada, ou SISU. A chamada é feita diretamente pelas instituições de ensino superior. Neste segundo semestre, o SISU registrou mais de 1 milhão e 200 mil inscrições, um número 24,3% maior do que o contabilizado em 2018. E o governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até a próxima edição! Transcrição e Legendas Pedro Negri